E tome e tenta, fique esperto, hoje não tem papo Joga-lhe um quebrante, num instante você vira sapo Bobbio na crença, príncipe, volta ao seu posto De lenda E tome e tenta, fique esperto, hoje não tem papo Joga-lhe um quebrante, num instante você vira sapo Bobbio na crença, príncipe, volta ao seu posto De lenda Seu nome na boca do sapo E sua boca Seu nome na boca do sapo E sua boca Já tá feito, tá mandado, o seu trono tá plantado, fica a cerca de mim Seu nome na boca do sapo E sua boca na minha O resto depois dormindo, história errada de carochinha Vem E tome e tenta, fique esperto, hoje não tem papo Joga-lhe um quebrante, num instante você vira sapo Bobbio na crença, príncipe, volta ao seu posto De lenda Seu nome na crença, príncipe, volta ao seu posto Seu nome na boca do sapo E sua boca Já tá feito, tá mandado, o seu trono tá plantado, fica a cerca de mim Seu nome na boca do sapo E sua boca E a minha O resto depois dormindo, história errada de carochinha E sua boca Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto